Crayon Livro 5 A Viagem para Casa Parte 8 8. A Quarta Casa Mike ia andando despreocupadamente pelo caminho, sentindo-se melhor que nunca. A sua roupa nova, feita à sua medida, e o seu equipamento de combate complementavam-se de um modo perfeito, formando um conjunto que parecia intrínseco a essa grandiosa terra. Mike tinha uma estranha sensação de familiaridade em relação ao que o rodeava. Apesar de ter passado grande parte do tempo da sua viagem dentro das diversas casas, o caminho era-lhe de algum modo familiar. Tinha começado a reconhecer o cheiro e o aspecto das coisas que o cercavam. Era como se as recordações da sua vida anterior estivessem a esfumar-se e as insólitas características dessa nova terra as substituíssem. Tinha a sensação de recordar todas essas coisas, apesar de saber que nunca tinha estado ali. Mike também experimentava uma intensa sensação de novo poder. Sentia como se realmente pertencesse àquela terra. Sabia que uma boa parte dessa percepção se devia aos recentes acontecimentos que viveram na casa da biologia. Cada vez que recordava verde, sorria de orelha a orelha. Enquanto ia andando, refletia sobre o fato de que tinha realmente passado para um novo nível durante a sua estada na casa verde. O que mais iria encontrar? Só tinha estado em três das sete casas e perguntava-se que outras lições o esperavam. Subtamente ouviu um ruído atrás de si. Virou-se automaticamente com a rapidez de uma chispa, adotando uma posição de alerta defensiva. Ele mesmo se surpreendeu por quão instintiva fora a sua reação. Estava inclinado para a frente e a sua mão segurava com força o ornado punho da sua magnífica espada da verdade. Era imaginação sua ou era certo que o punho estava a vibrar? Toda a atenção se concentrou nos seus ouvidos, enquanto permanecia imóvel como uma estátua, esperando passar rapidamente a uma desconhecida, ainda que perfeita, ação. Mas não havia nada nas redondezas. Podia ter sido vento, embora tivesse notado que os ramos das árvores mais perto não se moviam. Movendo unicamente os olhos, mas mantendo o resto do corpo completamente imóvel, Michael examinou detalhadamente a zona. Que precisão tinha adquirido a sua visão naquele lugar? Desde que iniciara a viagem, não se recordava de ter tido jamais essa maravilhosa precisão visual. Era como se alguém tivesse acendido uma luz brilhante onde antes não existia. Mike mudou o foco da sua atenção dos ouvidos para os olhos e observou atentamente cada grande rocha e cada elemento do seu campo visual. Mas não havia nada nas redondezas. Começou a perceber-se de que, ao mesmo tempo que se sentia cômodo na sua recente terra, recém descoberta de casas coloridas, ela também escondia o perigo. Seria possível que a sinistra aparição que estivera tão presente nos seus sonhos enquanto permanecera na casa da biologia continuasse ali? Devia ter cuidado e, ainda que possa parecer estranho, não teve medo. Permaneceu imóvel, atento, forçando os seus sentidos até o limite. Nesse estado de elevada consciência, Mike estava a descobrir algo novo sobre as suas capacidades. Embora não visse nem ouvisse nada anormal, sentia que ali havia algo. experimentava uma profunda inquietude no fundo da sua alma. Era uma sensação de perigo e de aviso para todo o seu ser, ainda que ali não havia nada. Lentamente deu meia volta e continuou a andar pelo caminho ensolarado, virando levemente a cabeça de um lado para outro, tentando ouvir qualquer ruído gerado atrás de si, num esforço por detectar antecipadamente qualquer anomalia. Enquanto ia andando, conjeturava sobre o enigma. O que poderia ser? Como era possível que existisse uma entidade tão obscura numa terra que transpirava tanto amor e descoberta espiritual? Por que é que o perseguiam? Por que é que nenhum dos anjos quis falar disso? Era tudo um mistério, mas Mike sentia que estava prevenido e não permitiria que essa coisa abjeta e maligna lhe saltasse em cima de repente, como já o fizera antes. Permaneceu alerta, com uma constante sensação de perigo. Mike caminhou até o fim da tarde. A noite começou a cair e a casa seguinte ainda não estava à vista. Deteve a sua enérgica marcha e virou-se para ver o caminho que acabara de percorrer. Tirou o mapa lentamente e sem deixar de vigiar atentamente a zona atrás de si para ver se ouvia algo ou detectava algum movimento. Tranquilizou-se ao verificar que o seu valioso mapa estava a funcionar de novo e que lhe mostrava o momento presente. Ali estava, como antes, o ponto com a inscrição Estás Aqui. E precisamente junto ao limite da pequena área que o rodeava encontrava-se a casa seguinte. Exatamente, a saída da curva. Mark sorriu para si, guardou o mapa e recomeçou o caminho. Percorrer o trajeto até a casa seguinte ocupara-o durante quase todo o dia. Apercebeu-se que as casas estavam situadas em lugares suficientemente afastados para que quem quisesse chegar a elas tivesse de fazer um esforço, embora sem necessidade de passar uma noite ao relento. Mike alegrou-se, sentia-se um pouco cansado e sabia que nem todo aquele cansaço era físico. O estado de alerta em que estivera durante horas cobrara a sua cota de energia. Durante o misterioso lapso de tempo em que ocorre o ocaso, tudo parece adquirir um tom claro nesse preciso momento enquanto fazia a curva do caminho avistou a casa seguinte. Embora o ambiente refletisse os tons laranja e vermelho do dia minguante, a casa de estilo campestre parecia brilhar com uma cor violeta pura, sem que as tonalidades das cercanias a afetassem minimamente. Mike deteve-se boquiaberto, pasmado, jamais vira uma cor tão bonita. O violeta era intenso, sereno e vigoroso ao mesmo tempo. Teve a sensação de que toda a estrutura era translúcida e de algum modo estava iluminada desde o interior. Continuou a andar enquanto se lembrava que não era prudente deter-se muito tempo, embora estivesse relativamente perto do objetivo. A visão do formoso edifício foi só um preâmbulo do que ainda estava por acontecer, porque quando o anjo apareceu na porta para lhe dar as boas-vindas, Mike ficou sem fala. Nunca tinha visto uma criatura tão bela. Sentiu que talvez devesse ajoelhar-se por respeito à visão que estava diante de si. O que estava acontecendo? Alguém aumentara a percepção das cores nos seus olhos? Não se lembrava de ter visto uma cor assim. Guardou um respeitoso silêncio ante a visão como um menino que contempla um pôr do sol pela primeira vez na sua vida, perguntando-se se havia magia naquilo. E então ouviu a voz. E que voz! Era suave, acariciadora e parecia vir das entranhas da tranquilidade, trazendo serenidade até ao ar que transportava a sua vibração. E era uma voz inequivocamente feminina. Bem-vindo, Michael Thomas, de propósito puro, disse a serena voz. Estávamos à tua espera. Mike, atordoado, não disse nada. Nem sequer podia pensar com coerência para que o anjo lesse o seu pensamento. Estava mudo de assombro. Apercebeu-se de que até deixara de respirar. Ela sorriu e continuou. Sou tão feminina como o verde, Michael. Nós, os anjos, não temos sexo, mas possuímos todos os atributos dos vossos dois sexos biológicos. A minha voz e o meu aspecto têm o propósito de que te sintas mais cômodo nesta casa. Mike não entendeu quase nada do que Violeta lhe estava a explicar. Voltara a respirar com normalidade, mas não sabia o que dizer. Mas tentou, perturbado, pelo som grasnante que acompanhava as suas palavras. Que bonita que tu és! Sabia que a sua saudação, além de soar distorcida, era incrivelmente estúpida. Imagine-se, dizer aquela parvoice a uma entidade tão bonita. Sentiu-se tão pateta como quando, ainda criança, pela primeira vez, se viu na situação em que era necessário dizer algo inteligente a um adulto e foi incapaz de o fazer. O atordoamento de Mike devia-se, em parte, a incongruência do que estava a admirar. Na sua frente estava um enorme ser angélico e todo ele parecia um compêndio de delicadeza feminina. Mas também se apercebia que, na realidade, não havia nenhuma diferença corporal entre Violeta e qualquer um dos outros anjos. todos eram enormes e usavam roupas difusas e ondulantes, exatamente da cor das suas respectivas casas, que ocultavam e disfarçavam todos os seus caracteres. Mas aquele rosto, a cara de Violeta era indubitavelmente feminina, tinha a mesma delicadeza dos rostos da sua avó e da sua mãe, a beleza de uma santa. Mike suspirou e tentou novamente. Perdoa-me, Violeta. Nesse momento, pensou que estava a infringir as normas da cortesia ao dirigir-se a ela usando o nome da sua cor, uma vez que também era o nome de uma mulher. tentou explicar-se. Não esperava, quero dizer, não sabia que havia anjos do sexo feminino. De novo, Mike se arrependeu de ter aberto a boca. Que raio de estupidez estava a dizer? Claro que havia anjos do sexo feminino. Em quase todas as pinturas de anjos que vira o anjo protagonista era do sexo feminino. Mas dado que Violeta continuava ali, voltou a tentar. O que quero dizer é que nenhum dos outros anjos, o que pretendo dizer é que pareciam bonitos, isto é, homens do sexo masculino. Mike gostaria de ter rebobinado o episódio e começar do princípio. tinha perdido momentaneamente tanto as suas habilidades para se comunicar como a sua eloquência. Fracassara rotundamente na sua intenção de saudar corretamente aquele ser. Suspirou novamente e limitou-se a encolher os ombros. Violeta sorriu. Percebo-te perfeitamente, Michael Thomas. O olhar que lançou a Mike poderia ter derretido a sua armadura. Não se tratava de erotismo. Era um sentimento de um incrível amor, de essência pura e maternal. Fora isso que apanhar a Mike de surpresa era como se subitamente tivesse encontrado novamente a sua mãe. Tinha a sensação de estar a reunir-se com a família. Desaparecida há bastante anos. Tudo isso acompanhado de uma impressão de alegria e incredulidade. Ah, como já passara tanto tempo desde a última vez que o tinham fitado daquela maneira. Teve vontade de ser abraçado carinhosamente, ainda que logo em seguida se tenha sentido acorar por ter tido tais pensamentos, pois sabia que Violeta poderia captá-los. Ela continuou, Depressa te acostumarás, Michael. Há motivos para que eu apareça diante de ti com este aspecto. Não é o que costumo adotar para os outros que percorrem este caminho. Mas, desta vez, o meu aspecto mudou por tua causa. Mike entendeu. O aspecto e o comportamento de Violeta eram para o beneficiar. Aceitou o fato, mas ainda se perguntou que necessidade tinha ele de ver um anjo maternal. Por que ganhaste essa dádiva? Nem tudo que existe aqui é uma lição, Michael. Muito de tudo isto é te proporcionado na forma de dons para a tua evolução. Embora ainda só tenhas passado por três casas, já te destacaste como um dos seres humanos mais especiais entre todos os que vieram visitar-nos. Mike assimilou as palavras do anjo e, antes que pudesse pensar na resposta, Violeta pediu-lhe algo que jamais esqueceria. Michael Thomas de propósito puro, por favor, tira os sapatos, disse suavemente. Mike fez o que o anjo pediu e, ao reparar junto da porta, num espaço destinado a colocar um par de sapatos, deixou ali os seus. Encaixaram perfeitamente. Michael, queres saber por que te pedi para tirares os sapatos? Mike meditou um pouco sobre a pergunta, será porque o chão do interior da casa é sagrado? Respondeu, lembrando-se de Moisés e da sarsa ardente, assim como do diálogo desse episódio. Se fosse por causa disso, por que é que os outros anjos não te pediriam o mesmo? Mike continuou a refletir sobre o tema e fez outra tentativa. Será porque tu és um anjo muito especial? Violeta divertia-se com o jogo e começou a emitir pequenos risos sufocados. Mike ficou perplexo e percebeu que a sua resposta não era a correta. Passa por favor disse Violeta dando meia volta e entrando em casa. Ele seguiu-a um pouco contrariado porque a conversa ficara a meio. Por isso ao entrar disse Violeta explica-me por que me pediste para tirar os sapatos. Será que tu serás tu que o explicarás a mim antes de abandonares esta casa? Respondeu Violeta continuando a guiá-lo. Mike não gostava quando os anjos o faziam esperar para lhe dar as respostas especialmente quando lhe pediam tacitamente que as encontrasse por si mesmo. demasiado trabalho pensou. Essa é a razão por que estás aqui disse Violeta enquanto se dirigia para o interior da casa Violeta e de novo Mike se sentiu pateta por ter tido aqueles pensamentos. A casa Violeta era muito simples ao contrário da sua anfitriã. Mike apercebeu-se de que devido ao assombro que a aparência do novo anjo lhe causara se tinha distraído e não lera o letreiro que definia a casa. Violeta como se chama esta casa? Perguntou. Violeta deteve-se e voltou-se para ele. Esta é a casa da responsabilidade. Michael Thomas violeta violeta esperou pela reação de Mike com uma bela expressão de expectativa e naquele instante Mike ficou a saber que ia ter problemas. Ah! disse quase inexpressivamente sem reagir como Violeta esperava. O anjo deu meia volta e continuou a andar. Mike começou a preocupar-se a partir do momento em que ficou a saber o nome da casa. Mentalmente imaginou vários guiões acerca do que aconteceria durante a sua estada ali. A palavra responsabilidade sempre lhe fora desagradável em grande parte porque seus pais insistiam muito no tema por uma coisa ou por outra. Sobretudo empregavam a palavra num tom crítico. Anos mais tarde ouviu a mesma cantilena da boca das mulheres com quem saía acompanhada habitualmente por algum tipo de queixa sobre a sua educação. porque será que as mulheres tentam sempre corrigir-me pensou. Nesse momento teve um pensamento horrível talvez a aparência feminina de violeta tivesse o mesmo propósito. Deus envia-me outra mulher para me fazer mudar e se Deus fosse uma mulher essa seria uma piada sumamente perversa e sorriu ao pensar nestes pensamentos criados pela sua masculinidade humana mas sabia com toda certeza que aquilo sobre o que estava especular não era verdade Deus não era nem masculino nem feminino contudo divertia-se a criar tais complicações mentais mas do que trataria a casa da responsabilidade violeta estava a conduzi-lo através de um labirinto de salas bem mais pequenas enquanto se dirigiam ao lugar onde Mike iria jantar o que há aqui dentro perguntou ao passar diante de um grande de uma grande porta dupla um auditório respondeu violeta sem abrandar o passo um auditório os pensamentos de Mike corriam depressa enquanto seguia violeta para que existirá um teatro num lugar angélico vai haver alguma representação e teve outra ideia ainda mais estranha talvez passem um filme pensou então que seria muito divertido se ele e violeta fossem juntos ao cinema no dia seguinte iriam ver um dos muitos filmes populares sobre anjos será perante esta ideia quase se pôs a rir em voz alta violeta que sabia exatamente o que Mike estava pensando também se divertiu bastante com a ocorrência ainda que por outras razões finalmente chegaram ao seu destino o restaurante e as zonas de alojamento tinham um aspecto muito similar ao das outras casas no armário havia umas sapatilhas para Mike assim como bonita roupa de cor violeta evidentemente confeccionada para ser usada durante a sua estância ali Mike apercebeu-se do odor da comida uma vez mais conduziram-no a um restaurante onde havia uma apetitosa seleção de alimentos como poderiam eles saber tão precisamente quando iria ele chegar e por falar nisso Mike nunca vira ninguém que preparasse a comida ou fizesse as limpezas lembrou-se da balbúrdia que ele e Verde tinham deixado depois daquele episódio tão engraçado em que a pele dos seus dedos tinha ficado manchada e que as manchas tinham levado dias a desaparecer como se de duendes se tratasse alguém chegava preparava comida e ia-se embora tudo isto sem que ninguém se apercebesse que lugar este Mike virou a cabeça julgando que Violeta já saíra tal como tinham feito os anjos das outras casas mas ela continuava ali está tudo a teu gosto Michael perguntou Violeta era uma criatura verdadeiramente bela e Mike sentia-se reconfortado pelas suas qualidades maternais sim obrigado respondeu sentindo vontade de lhe fazer uma reverência começamos pela manhã boa noite Michael Thomas de propósito puro e depois de assim ter falado saiu da sala algo estava diferente verde alterara o protocolo permanecendo no alpendre enquanto Mike se afastava da casa da biologia agora Violeta também tinha mudado as coisas estariam os anjos a tornar-se mais educados estariam a adotar as regras da etiqueta dos humanos embora tivesse notado a diferença optou por não fazer perguntas sobre o assunto comeu meteu-se na cama e adormeceu num instante sentia-se a salvo aconchegado e amado no dia seguinte começaria outra aventura e sabia que faria diversas descobertas através das lições que Violeta iria ministrar-lhe sonhou com a sua infância e com os seus pais e sentiu-se bem no exterior da casa a sinistra viu e escorregadia a forma já estabelecera um posto de vigilância estava observadora e simultaneamente indignada quando mike saíra da casa verde e tomara o caminho para a casa seguinte aquilo ficara atônito ao verificar as mudanças que se tinham produzido nele o seu poder aumentara e mais usava aquelas malditas armas inesperadamente michael estava tão preparado como um verdadeiro guerreiro e além disso não tinha medo o que sucedera naquela casa que o transformara daquela maneira aquilo estava furioso porque a oportunidade que tivera de enfrentar mike durante a tempestade acabara num rotundo fracasso começou então a urdir um plano melhor para emboscar o humano conjecturou que se michael pretendia ser um guerreiro hábil deveria ter escolhido uma rota secundária em vez de ir por um caminho mais conhecido foi assim que chegou a conclusão de que michael continuaria a seguir pelo trilho principal aliás tinha de o fazer pois não sabia onde ficava a casa seguinte por conseguinte deduziu a solução era adiantar-se a sua presa e esperar fazendo com que caísse numa emboscada se aquilo dispusesse da capacidade de sorrir de certo o teria feito naquele momento não dormia embora tivesse visões da morte iminente de michael thomas de propósito puro amanhã do dia seguinte foi como todas as outras esplêndida o pequeno almoço foi excelente e michael encerrou-o com um bolo de amoras movendo a cabeça de incredulidade ante a frescura e o maravilhoso sabor da comida a comida não sabia tão bem quando estava entre os dedos dos meus pés e riu-se as gargalhadas ao lembrar-se da situação anárquica e foliona na qual verde e ele se tinham divertido na sala de jantar da última casa precisamente no momento em que acabou de se vestir com a roupa nova que lhe fora proporcionada bateram a porta estão a bater a porta desde quando os anjos batem a porta entra por favor disse educadamente violeta parecia estar a flutuar mike sorriu por favor agradece por mim ao responsável por este delicioso pequeno almoço humano de nada foste tu que o preparaste todos nós o fizemos replicou não existimos separadamente já ouvi isso antes algum dia entenderei o que isso quer dizer bom mas até esse momento obrigado a todos vós estás pronto perguntou violeta sim